Olá, daqui a pouquinho tem jornal da alterose e hoje vocês vão ver que pacientes e funcionários da maternidade Odete Valadares aqui em Belo Horizonte se reuniram e fizeram uma manifestação para pedir melhorias na estrutura da maternidade. Um dossiê com várias irregularidades foi elaborado e vai ser entregue à direção do hospital. Isso tudo depois que um vídeo foi feito flagrando formigas das incubadoras junto aos bebês recém-nascidos. A matéria completa e o eu espero vocês.